Olá, olá você meu telespectador, gente que faz e acontece e passa por aqui. No caráter beneficente então, não precisa nem falar. Mas em nome do grupo Monte Santo Tavares, eu abro o programa hoje diretamente aqui no Espaço Gastronômico Outland, em Nova Lima, onde acontece a terceira feijoada solidária. Trata-se de um evento beneficente em prol do Instituto Café Solidário, instituição beneficente mantida pelo grupo Monte Santo Tavares. Melhor do que eu falar é você conferir. Chega junto! Bem, a primeira entrevista passa pela Patrícia. Patrícia que faz e acontece, Patrícia Fonseca, que é superentendente do Instituto Café Solidário. Eu queria que você situasse esse trabalho que está associado exatamente à estrutura do café. É, o grupo Monte Santo tem fazenda em Pirapora, que é vizinha de Buritizê, né? E a gente acolheu esse instituto há 12 anos atrás, que era um lugarzinho com 5, 10 meninos. E hoje nós temos 160 crianças e jovens. Nós oferecemos toda a parte cultural de arte, cultura, alfabetização, que a gente viu uma brecha muito grande. O que as escolas ensinam chegavam lá para a gente sem saber ler nem escrever, com 9, 10 anos. Então, hoje a gente oferece esse curso de alfabetização. Isso é um espaço, uma área de quantos metros? Nós temos um terreno de 5 mil metros. 5 mil metros. É, mas nós construímos ali uma área ali construída de 500 metros, tá? E não é suficiente para nós, nós temos 120 crianças na lista de espera. Então, a arrecadação da feijoada do ano passado, nós destinamos a fazer um segundo andar, ampliação. E essa ampliação está sendo custeada com a segunda feijoada e com essa que eu espero que dê bastante resultado. E uma coisa nova esse ano para o Instituto é que eu estou fazendo o CISMAKE, eu acho que a gente tem que dar um destino para eles quando eles chegam com 16, 18 anos. Porque a gente oferece um mundo para eles de cultura e de tudo e chega na hora de empregar. A gente vê que as oportunidades são muito poucas ali, principalmente na cidade, que é um município muito pequeno. Acordei à noite e falei, não, o caminho é esse, eu preciso montar um laboratório, um centro de tecnologia em Buritizeiro. E estou caminhando para isso, já estamos em parceria com a PUC de São Paulo. Bacana. E chamei o prefeito, entendeu? O prefeito também vai entrar nessa. Você é interativa e o networker vem de tabela. E aí eu estou querendo obrigar não só os meninos do Instituto, mas fazer de Buritizeiro um centro tecnológico. Inclusive hoje os meninos vieram para tocar aqui. Vai ter uma apresentação super legal, já com essa pegada tecnológica, a festa também está toda decorada assim. E vai ter a dança agora, que é uma modalidade nova que nós implementamos dentro do Instituto. Que é dança, meu passatempo favorito, aí eu não podia deixar de ter. E é com a arrecadação, o que nós esperamos é, além dos convites, com o leilão das peças de mogno africano que estão aqui atrás. E aí a gente... É um braço também do Grupo Monte Santo. É, inclusive eu sou a diretora da Associação Brasileira dos Produtores de Mogno Africano. Já gravamos lá na Casa Cor, mostrando aí um pouquinho. É, aí é uma outra vertente do meu trabalho, mas também está ligado ao Grupo Monte Santo, que o Grupo Monte Santo é um dos maiores plantadores de mogno do Brasil e café, né? Para fechar, são voluntários? Como é que é? Que ajudaram a participar? As embaixadoras, né? A gente sempre conta com as amigas, as amigas da Isabela Tavares, minhas também. E cada uma sai por aí vendendo um pouco de convite, chamando os amigos para participar da festa. Mais algum patrocinador aí, relevante aí? Muitos patrocinadores. São vários, dá para citar? Ah, dá. Principalmente os fiéis, que é a Geogramas, do ArgeoGel, a PHV, do Paulo, e vários novos que entraram, Armazém Gerais Leste de Minas, que também é um braço do grupo, mas que é separado e que sempre contribui. E vários novos que estão esse ano junto com a gente, graças a Deus. A gente que faz e acontece, inclusive para aqueles que têm necessidade de ter aí uma chance maior na vida. É isso que a gente espera. Se a gente deixar um pouco de um legado aqui nesse mundo, nós partimos bem, sabe? É isso que nós viemos fazer aqui, não é não? Maravilha. Bom exemplo. Isabela e Ricardo, a gente que faz e acontece, e faz também pelos outros, né? Bacana essa ação social. Primeiro que as mulheres, né, Ricardo? Vamos falar aqui. Isabela, eu vejo nessa iniciativa de vocês, que eu já conversei com Patrícia, já introduzi, mas é um bom exemplo, independente do objetivo, o fim dela, mas é um bom exemplo também para demais empresários. Eu acho que o Brasil, Minas Gerais, sobretudo, ainda não tem uma cultura ainda de fazer um trabalho, um trabalho voluntário em prol de uma necessidade que hoje, isso, qualquer empresário em todos os lugares do mundo aí, estão exatamente com esse zoom aí, com esse foco, não é isso? Pois é, a gente está nessa terceira edição da Feijoada, e esse ano, graças a Deus, a gente contou com um time de peso aí, né, Paulo? A gente tem um trabalho de divulgadoras, embaixadoras, pessoal da mídia, fizemos um lançamento da Feijoada lá em casa, que foi muito importante, e eu acho que é isso que o Paulo falou, a gente precisa de mais pessoas, mais empresários, amigos, porque o evento é nosso, mas é em benefício de 150 crianças, e nós temos um grande número de crianças e adolescentes querendo participar do projeto, então é isso, eu acho que é cada um faz um pouquinho e a gente torna as coisas grandes, né, eu acho que isso é por aí. Aí, cara, eu na sua casa, ela citou, e eu vi a sua emoção lá, nas suas palavras lá, e ela é que eu vi, não tinha gancho político nenhum, é de coração mesmo, essa ação, né, que você faz, situa mais aqui, já foi apresentada, mas como é que começou essa iniciativa? É, de fato, isso aqui não tem política aqui, não, isso aqui, é gostado que faz. Embora o engajamento de políticos, sobretudo da região, é bem-vinda, bem-vindo, bem-vindo, é importante. Mas o fim aqui não é o fim político, né, de fato, o fim aqui é ajudar, é muita criança que tem para ajudar, principalmente nesse Nordeste e Norte do Brasil, né, nós estamos lá com 150 crianças, que servimos lá 300 refeições por dia, tem oito professores por conta dessas crianças, e tem 150, mas tem mais 150 na fila, isso aqui é importante, o importante é contribuir, ajudar, e seria bom, mais empresários, fazer um pouco do que a gente faz também. Começou como essa história aí? O que é melhor para falar com vocês? Não, isso aí começou porque nós temos uma fazenda em Pirapora, e uma vez um rapaz me chamou... Uma fazenda de café, a história de vocês é o café, né? Lá tem mais mogno, a gente planta muito mogno, tem mogno, café, boi, mas eu sou amigo de uma pessoa que mora lá em Pirapora, e Buritizeiro é do outro lado do rio, né, então ele me chamou para ir lá porque tinha uma associação que o pessoal estava convivendo com muito pouco, cheguei lá, tinha uns violões lá na parede, todos estragados porque não tinha corda para trocar para o violão. Aí eu achei aquilo, aí pediu para me contribuir com um pouquinho, um pouquinho, e desse pouquinho eu fui virando, fui comprar um terreno, fizemos uma obra grande, do negócio que era 10 crianças, passou para 150, então são coisas que a gente vê, não dá conta, tem que ajudar. Uma comunidade muito pobre, sabe? Então o Instituto, ele é um oásis para essas crianças, né? De educação, de cultura, de alimentação, porque muitas dessas famílias, eles não têm nem muito o que comer em casa. Então assim, a gente espera que a gente consiga, talvez, aumentar um pouco mais o projeto e conseguir atender o maior número de crianças, né? Vamos caminhando. Belo exemplo de vocês, não é à toa que a gente está aqui, também somando aí para essa trajetória bacana, que é um bom exemplo aí para demais empresários aí. Nós temos que agradecer você muito, Paulo, porque todo ano que você está aí com a gente, está dando cobertura aí, ajudando a divulgar, muito obrigado, viu? Obrigado. Em nome do Instituto, viu? Obrigado, Paulo. Obrigado, obrigado. Sempre aí do nosso lado aí, contribuindo, divulgando. Chega junto também, né? Gente que faz e acontece e passa por aqui. Ô, Jac, você... Jac, bem, não é aí? Vermelho. Aprendi a falar, né? É, tem que aprender. Depois de 30 anos... Amigo tem que saber falar o nome da amiga. Ô, Jac, participar dessa ação bacana, isso só faz o coração bater com mais força. Acho que isso aí é um bom norte aí para todos os empresários, não? É. Já é o segundo ano que eu estou participando efetivamente da Feijoada Solidária. Nós somos 27 embaixadores participando dessa ação. É uma ação que, ela efetivamente, ela ajuda diversas crianças e eu trabalho, eu estou participando também como RP, como Relações Públicas, do evento. E bacana, né? Não, maravilhoso. Eu acho que toda a causa... A finalidade? Não, a finalidade é maravilhosa e toda a causa que tem um grande propósito só nos engrandece. Somos pessoas que estamos aí ajudando. E é isso, Paulinho. Eu acho que nada melhor do que fazer o bem e não importa para quem que a gente vai fazer o bem. É isso. Você também me faz muito bem. Ah, muito obrigada. O Marjor, filha de peixe, peixinho é... tá no sangue exatamente fazer pelos outros, ajudar quem necessita, né? A gente tem que ter esse espírito dentro da gente, né? Todos aqui muito privilegiados, né? Com tanta coisa maravilhosa, é o mínimo que a gente pode fazer é ter esse olhar pelo outro, né? Esse sentimento de ajudar, de poder estar fazendo alguma coisa para melhorar a vida daqueles que precisam, né? E a gente é com muita alegria que a gente está aqui. sempre que a gente puder, né, fazer o bem, estamos à disposição. Tá no DNA. Tá no DNA. Filha de peixe, peixinha. Parabéns aí. Obrigada. Obrigada. Olha a Carolina aqui, a Carolina está atrás da decoração, não só desse ano, como do ano passado também, e de sal, futura aí também, em prol daqueles que necessitam uma ação bacana e você emprestando o seu talento aí, né? E para esse ano aqui, o que foi a pauta aí, o que você propôs para esse encontro fraterno aqui? Então, na decoração, a Patrícia pediu que a gente fizesse uma coisa mais tecnológica e numa paleta de cores nos tons de azul. Então a gente teve que trabalhar com flores e folhagens tingidas para ter... O Felipe está mostrando ali, né? Não, não todo. Ah, ah. E aí a gente trabalhou nessa paleta de cores em tons de azul e imobiliário mais espelhado, com prata, trazendo essa ideia de modernidade, presença de LEDs, que é também junto com o que os meninos estão trabalhando no Instituto, né? Com tecnologia e desenvolvimento. Feliz? O resultado saiu melhor que a encomenda? Feliz com o resultado. Você é suspeita para falar. Feliz com o resultado. Muito bonito. Parabéns para você. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.